Sinceramente, eu fico com vergonha quando eu vejo as coisas que o Lula tá falando por aí. Porque o Bolsonaro, ele fazia aquelas piadinhas de tiozão dele, mas o cara realmente era uma piadinha de tiozão. Mas o Lula, ele fala as coisas sério, né? Ele fala sério. Então vamos comentar a respeito disso aqui, né? Ele tem toda uma alfinetada no Elon Musk, mas acabou passando vergonha. Bom, então vamos lá. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo, isso ajuda bastante. Então vamos lá, essa fala do Lula aí. Ele tentou, ele tentou cutucar o Elon Musk, mas... Enfim, ficou feio pra ele, cara. Ficou muito mais feio pra ele do que qualquer outra coisa. Vou dar o play aqui pra vocês ouvirem. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente, tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, pra não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. A concentração... Bom, então como você pode ver, né, ele tentou dar uma indireta aqui no... No Elon Musk, né, e toda essa rixa com o Elon Musk começou quando ele começou a criticar o STF, né. O Elon Musk chegou a afirmar que o STF, o Alexandre de Moraes é uma espécie de ditador aqui no Brasil. Eu vou dizer que eu não discordo dele, tá. Ele perguntou por que tanta censura está sendo feita. E daí aquela coisa, né, quem é que tirou o Lula da cadeia? Foi o pessoal do STF. TSE, STF, enfim. Daí o Lula tem uma eterna dívida com os caras, né, vendeu a alma pro Xandão. Foi o que aconteceu. Então, agora, né, ele, quando foi criticar o STF, ele teve que entrar no meio e falar Não, eu também apoio o STF, o Elon Musk é malvadão, né. Ele tentou meter essa aqui de... Alguns indivíduos estão tentando fugir da Terra pra não ficar perto dos trabalhadores, né. Primeiro, pra tirar o Elon Musk aqui da... Vamos supor, cara, é até difícil, mas vamos supor Que a ideia do Elon Musk seja ir pro outro planeta, colonizar e tudo mais. Ele vai precisar de trabalhadores, tá. Ele vai precisar. Não, 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 não tem... Não teria nem como ele fugir dos trabalhadores, porque alguém vai ter que trabalhar pra ele, né. Mas, mas, né. Vamos voltar aqui, vamos pôr o pé no chão, vamos voltar pra realidade. O Lula, novamente, está criticando os super ricos, está criticando os bilionários. Bilionários, e toda essa ideia vem daquele movimento da esquerda que fala que os bilionários não deveriam existir. E a grande verdade é que, não é que os bilionários não deveriam existir, a pobreza não deveria existir. A pobreza não é culpa dos bilionários. Os bilionários são as pessoas que empregam os outros. O empresário é o cara que arranja emprego pros outros trabalharem, né. Ah, mas o empresário precisa do trabalhador. Assim como o trabalhador precisa que alguém o contrate, senão ele não tem como ser trabalhador. Afinal, não é todo mundo que tem a veia, que tem o sangue de empreender. Não é qualquer um que tenha coragem de não ter um salário fixo, de não ter um horário fixo e ainda assim se empenhar no seu emprego. Não é todo mundo que tem essa coragem, né. Então assim, eu mesmo já fui empresário, eu mesmo já quebrei, eu mesmo já... Hoje eu trabalho por conta, enfim, mas não tem mais ninguém contratado pra mim, né. E eu sei muito bem o que é, eu sei as dificuldades, eu sei o que é você... Você fala assim, poxa, né, vou fechar o meu mês no verde, vou fechar positivo. Daí me chega a contadora e fala assim, olha, aqui, 13 mil de imposto pra você pagar. Falando, o quê? Não, mas peraí, e aí? Não, eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Eu não vou conseguir pagar esse negócio aqui. Não, Marcos, mas você tem que pagar, mas eu vou tirar o dinheiro da onde? Então assim, eu sei muito bem o que é isso. Ser pressionado pelo governo o tempo todo, ser atrapalhado, sugar em seu sangue até o último, né. Eu sei muito bem o que é isso. Então, o pessoal do Estado fica nesse papinho de, ah, o empresário malvadão. Então, ah, mas o empresário, ele fica sugando o sangue dos trabalhadores. Ué, e o Estado suga o sangue do empresário. É isso que funciona. É assim que funciona. Sim, o empresário, ele se aproveita do trabalhador, mas o trabalhador também se aproveita do empresário. É um jogo de ganha-ganha. Agora, quando se fala do Estado, só o Estado ganha. E eu vou dizer, o Estado ganha sempre. É por isso que nós precisamos de políticas e um conjunto de ações pra reduzir cada vez mais o abuso do Estado contra o empresário e contra a população. Porque se não fosse o imposto do governo, o empresário poderia pagar bem mais. Porque se você vai contratar uma pessoa pagando um salário de 2 mil reais pra ela, mais vale transporte, mais vale refeição, mais cesta básica, não sei o quê. No mínimo, mais 2 mil reais é na mão do governo. Mais 2 mil reais é na mão do governo. Não era mais fácil pagar 4 mil pra pessoa? E deixar a pessoa decidir? Ah, mas é que daí tem FGTS. E daí a pessoa vai poder se aposentar. Infelizmente, eu tenho que dizer. Mas a aposentadoria nada mais é do que um esquema PONS, um esquema de pirâmide financeira. Por quê? Porque pra sustentar uma pessoa, tem que ter outras 4, 5, 6, lá pra sustentar essa única pessoa que está aposentada. Então, vamos supor aqui que sejam só 4 pessoas pra sustentar uma. 4 pra 1. Então, depois, quando essas 4 forem se apresentar, se aposentar, nós teremos 4 pra sustentar cada uma delas. 4 vezes 4, 16. Então, a população, ela teria que crescer, no mínimo, 4 vezes todo ano. Então, veja como é um esquema piramidal que não faz o menor sentido. A aposentadoria não faz o menor sentido. Qual é o problema que a gente tem no meio do caminho? Tudo bem que isso daí já é coisa da união, né? Já é coisa do governo federal pra resolver. O problema é você dizer pra pessoa que pagou a vida inteira que ela não vai mais se aposentar. Então, você também não pode fazer isso. Mas você também não pode falar que a pessoa que está pagando agora, ó, pode parar de... Mas você também não tem como chegar e falar pra pessoa, ó, continua pagando o imposto que você está pagando pra sustentar quem vai se aposentar. Mas quando chegar a sua vez, você também não vai se aposentar. Então, assim, pra quebrar esse ciclo é difícil, né? É um negócio extremamente difícil que... A gente não tem uma solução que não vai ter nenhuma pessoa lesada. Sempre vai ter uma pessoa lesada em relação a isso. Mas a grande verdade é que o imposto que se paga hoje não é garantido que vai se tornar uma aposentadoria amanhã. E é bem mais fácil você deixar na mão da pessoa ela decidir como ela cuida do próprio dinheiro. Porque a partir do momento em que você toma como uma premissa que uma pessoa... O empresário não pode pagar o valor todo do salário pro funcionário. Ele tem que separar uma parte pro imposto do governo pro governo guardar. Então você tá falando que o funcionário não tem uma capacidade intelectual suficiente para conseguir fazer uma reserva de valor. Ou investir de uma forma inteligente seu dinheiro. E o Estado, então, tem. Então, essa pessoa, ela não pode votar. Ah, não, mas agora falou de voto? Epa! E não pode. Essa que é a verdade. Então, por conta disso, você vê esses discursos. Essa aberração tremenda que o Lula tá falando aí, né? Essa luta contra os empresários. Essa luta contra quem gera emprego. Certeza mesmo que é uma boa você lutar contra quem gera emprego do Brasil? Certeza mesmo que você quer fazer isso? É isso que o Lula tá fazendo. Mesma história de... Ah, vamos taxar os ricos. Vamos taxar os... O empresário pobre não vai pagar imposto. Não! Imagina, o pobre não paga imposto. Ele é o único que paga imposto. É o único. É justamente ao contrário do que se é dito. O pobre é o único que paga imposto. Por quê? Vamos supor, eu tenho uma empresa e eu vendo energético, né? Tenho uma empresa de energéticos. Eu vendo energético. Daí como funciona? Eu vou vender isso aqui por 10 reais. Daí o governo chega e fala o seguinte. Não, você vai vender por 10 reais. Beleza, mas eu vou te cobrar um imposto de 5 reais agora. Ué, mas 5 reais? Né? Não, eu vou te cobrar um imposto de 5 reais. Você vai reduzir sua margem de lucro? Imagina que eu vou reduzir minha margem de lucro, malandro. Eu vou lá, em vez de cobrar 10 reais, eu cobro 15. Tá bom, eu vou cobrar 15 conto na lata. E a pessoa que comprar o energético, ela vai estar pagando imposto. Então não existe imposto pago pelo empresário. Ele só repassa, ele joga. E daí, se o negócio começar a não ir muito bem, o que ele faz? Não, beleza. Eu vou demitir. As vendas caíram. A minha produção diminuiu. Então eu vou mandar embora metade da fábrica. Metade dos funcionários. Pronto. Causou desemprego por causa de uma ideia idiota de aumentar imposto. Não, não. Então veja bem. Não vamos taxar ele. Estamos falando do imposto dos super ricos. Os bilionários. Olha só. Pobre defendendo imposto pra bilionário. Pobre defendendo imposto pra super rico. Mesma história. Você começa a pressionar o super rico. O que ele vai fazer? Ele tira o dinheiro do país. Ele tira o dinheiro de lá. Você acha que a Villermen Lê é besta? O que ele tá fazendo? Ele tá justamente fazendo o caminho oposto à taxação dos super ricos. Ele tá falando. Ó, super ricos. Tragam as riquezas aqui pra Argentina. Que aqui vocês estarão protegidos. Aqui a gente não vai taxar vocês. Na Europa começou o movimento há um tempo atrás. Porque o governo europeu, a União Europeia, é muito esquerdista. Então eles começaram. Não, vamos começar a taxar os super ricos. Daí teve, por exemplo, um ator que depois tornou-se diretor. Chamado Gerard Depardieu. O que aconteceu? Ah não, vamos taxar aí não sei quantos por cento todas as grandes fortunas. Fortunas dos super ricos. Daí o Putin chegou, né? Não diretamente o Putin, né? Mas o presidente da Rússia chegou e falou assim. É, vamos fazer o seguinte. O Gerard Depardieu. Manda seu dinheiro aqui pro nosso país. Nós vamos guardar ele pra você e não vamos cobrar imposto nenhum. Pode ser? Daí seu dinheiro fica aqui rendendo e tal. Ele falou, beleza. Valeu, amigão. Já era. Pulou fora. O que aconteceu? Coisa de dois anos. Um ano e meio, se não me engano. A França voltou atrás falando. Ah, veja bem. Eu acho que não é o momento certo. Não vamos taxar os super ricos agora. Eles desistiram. Porque justamente não faz o menor sentido. A única forma que daria certo você taxar os super ricos. É se todos os governos do mundo decidissem taxar os super ricos ao mesmo tempo. Enquanto tiver um país, uma república que não taxa, vai todo mundo mandar o dinheiro pra esse lugar. Então isso daí não funciona. Ainda mais na realidade, ainda mais no cenário atual em que a maior parte dos países vê que é uma besteira, uma cargada você fazer esse negócio de taxar os super ricos. O que acontece? O pessoal vai, como tem uma diversidade muito grande de países que tem uma facilitação fiscal em relação a alguns aspectos, mesmo ainda não sendo um país de paraíso fiscal, eles até tem impostos e tudo mais, mas são bem brandos. O que acontece? Eles mandam as grandes fortunas pra lá e deixam lá parado. E ainda declaram ao governo brasileiro, eu tenho sim aqui, eu tenho aqui 100 bilhões de dólares, tá? Mas tá aqui na Suíça, tá? Tá declarado, mas assim, vocês não vão taxar. Acabou. E aí? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E daí fica essa ideia ridícula, né? E aquela coisa também, não dá pra fazer vídeo sobre toda a besteira que o Lula fala, porque senão eu ia gastar meu dia inteiro só fazendo vídeo sobre o que ele fala. Então a gente pega só uma coisinha ou outra que é mais engraçadinha, que vira um memezinho e fala a respeito. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.